Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo do canal WInfo e a gente tá trazendo mais um box, tá chegando um produto novo, a gente tá fazendo box. Ó, pode ver que aqui tá meio zoadinho, né? Porque eu abri a caixa, abri a caixa pra ver se tava tudo correto, que a fã ainda tá com mania de fazer uns bagulho aí, a gente tem que ver, né? Então esse aqui é o smartwatch da número 1, é, é, number one, esse aqui é o G8, number one G8, ele é um smartwatch custo-benefício, tá? Tá na faixa aí de 130 reais, quem quiser adquirir ele vai tá na descrição do vídeo o link, mas eu aconselho ele esperar o meu review pra ter mais detalhes sobre ele, tá? Vamos fazer logo aqui um box, ó, então vamos fazer um box até aqui mais perto, tá? Tirando a caixa, tem logo ele aqui na frente, né? Olha aqui, ele é bonitinho, ó, pulseira branca, eu pedi a pulseira preta, mas na hora eu desisti, não, eu tinha pedido ele na pulseira preta, depois desisti, pedi a branca, depois desisti do branco, aí, vê o branco mesmo, pode ver, ó, ele é todo de... E aço, né? É assim, metal, aqui tem o microfone, sim, porque ele pega ligação, você pode fazer ligação, você pode escutar música por ele até... Não, vamos ver o que tá na caixa, tá? Faz um pulzinho, aqui dentro da caixa vem um cabo USB e micro USB, né? Pra você carregar o relógio E vem mais uma pulseira extra Que cor é essa? Verde pra mim Não, verde meio... Verde piscina, cara Verde piscina Então, quer ver? Existe outra versão desse daqui, tá? Com a pulseira preta e a pulseira extra vem vermelha Mas essa aqui é a branca com a pulseira, é... extra azul, barra verde, sei lá o que, meia dessa Vamos aqui mostrar mais o relógio, tá? Vamos ligar ele aqui Ó, ligando Olha, uma coisa interessante dele, deixa focar Tem inglês, francês, espanhol e tem português Ainda tem português e tem BZ português, português do Brasil Olha, bonitão, hein? Deixa eu tirar aqui pra ver mais detalhes Ó, essa pulseira é de silicone E ela tem umas ranhurazinhas E é branca Eu acho que vai dar uma palma pra essa pulseira branca Porque você vai suando, né? Vai ficando encardido e tal Mas... É legal, é legal Mostrando mais a traseira dele, ele tem um sensor de batimento cardíaco e pressão sanguínea Você também pode medir a pressão sanguínea Você tá vendo aqui, né? Sim Ele pega sim Chip Você pode tirar aqui Deixa eu ver, é um pouco difícil de tirar Mas, ó Ele pega nano sim Ele pega só a rede 3G Ele não pega 4G Mas, pô, pega 4G No smartwatch aqui Tá de sacanagem comigo, né? Ele tem o Bluetooth 4.0 Você pode ver aqui O Bluetooth 4.0 Made in China Pô, o foco desse celular é massa Tá pertinho, tá focado, né? Então é isso A pulseira dele é de silicone Branca Bem interessante Ele tem esses botões aqui Esse de cima, esse de baixo E aqui a entrada Pro carregamento Que é micro USB, tá? Vai me perguntar Quanto tempo de bateria ele dura Não posso dizer Só depois que eu usar Vamos ligar aqui a tela, né? Olha Bem Bem sensível Só achei um atraso, né? É, tem um atraso Você passa o dedo E demora um pouquinho Mas é sensível Não é aquele que você tem que passar Passar de novo, não Pronto, aqui tem a questão dos portos Eu só vou fazer rapidinho, tá? Até porque a gente depois vai fazer um Um review Olha O batimento cardíaco Vamos ver se o médio faz Tá bom Será que ele tá no braço? É, não tá no braço 79 É, legal Ele é sim bonito Todo detalhe em metal Colocar um detalhe em metal Esse botão aqui É o botão de home Ou pra desligar a tela Tipo, você tá aqui Aperta esse botão aqui de baixo E vai pra home E esse botão aqui É pra trocar o modo Ele tem três modos Tem esse modo normal Que é o modo que você pode usar sim Você pode usar o chip O bracelet mode Que é o bracelet mode Pra você usar como Um smartwatch normal Sem ser com ligação E o outro modo Que é o modo Watch mode Que é só o modo relógio Que gasta pouca bateria Então, é isso pessoal Só mostrar mais uma coisa Muito interessante Aqui que você apertar E segurar Você pode escolher Entre três skins Eu gosto mais dessa aqui Porque fica mais fácil de ver Tá? Mais detalhes E especificações Vai tá aí Na descrição, tá? Mas já dá pra ver Cadê? Vê se dá pra focar aí Só um detalhe Será que dá pra focar? Não, muito perto É, muito perto Mas dá pra ver Que tem uns pixels Aqui, mas pô Tá de sacanagem, né? Não querer Uns pixels aparecendo Mas isso É besteira Então é isso pessoal Se você quiser Saber mais Sobre esses smartwatch Deixa a pergunta aí No vídeo No campo dos comentários Sempre eu me confundo Com comentários Descrição É Então, é isso pessoal Vamos ficando por aqui Esse aqui é o smartwatch Da número 1 É o primeiro smartwatch Em si que eu pego, tá? Eu tenho um smartband Mais um smartwatch Esse aqui é o primeiro E vou ter as minhas Experiências Quase que quebrava a câmera O celular Mas beleza É isso aí galera Não deixa de curtir o vídeo Comentar e se inscrever no canal Se você não é inscrito Um abraço Valeu Fui Cara, é que isso pode dar